E aí galera, quer falar? Bem para que B3 é o vídeo aqui com mais um vídeo pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série de New Vegas aqui no Old World Blues, na realidade aqui do Fallout. Vamos lá, opa, a gente tem doutrina... não, quer dizer, estava falando que a gente tinha doutrina, mas não tem porra nenhuma. Mas pronto, vamos lá então pessoal, vamos tentar, vamos invasar na Focus Tree, vamos ver se a gente consegue expandir o nosso exército e tudo mais, porque o nosso objetivo é acabar com os Sky Rivers, né, não dá pra... não dá pra... não tem outra, velho, não tem outra opção, velho. A gente vai ter que acabar com eles primeiro, mas depois que a gente acabar com eles, né, que vai demorar até lá, né, vai ser... demorar não sei, mas vai ser complicado. Assim que a gente acabar com eles, a gente vai poder expandir mais, né. Vamos lá ver, opa, será que a gente já faz, já melhora aqui as armas? Não sei, velho, não sei. Será que dá pra melhorar, mas a gente ainda não tá usando isso? Vamos focar um pouco mais na indústria, vai? Research Speed, mais Research Speed, ok, isso é bom, vamos lá então. Nossa agência de espionagem. Vamos melhorar e vamos mandar esse cara lá salvar o nosso espião que foi capturado. Ok, não sei quem foi anexado. Tem muita gente ficando poderosa aí, tem muita gente entrando em guerra e ficando poderoso. E a gente aqui, velho, e a gente aqui ainda não conseguiu fazer nada, tá ligado? Isso é mal, porque vai ter aí futuros inimigos, né, ficando grande e forte, enquanto a gente ainda tá aqui. Legião do César, Las Granjas, onde é que... Ah, são os carinhas aqui que vão perder logo pro César. O César é gigante, então não tem forma deles vencerem. Bem, o que que tem aqui? A gente precisa deste, velho, a gente precisa desse. Tem que fazer foco até lá. Ok. Eu não sei o que que eu cliquei, eu pensava que era pra pegar os carinha aqui, mas não era isso. Quantas divisões eles têm? Dezoito a vinte e seis. Ok. A gente ainda tem que fazer isto e ir pra aqui pra baixo, né? Exato. Vamos lá, então. Esse foco. Enquanto isso, é bom que a gente foca, né, no nosso... No nosso... Aqui. Como é que a gente tá fazendo isto? Ah, a gente tá fazendo infraestrutura, ok. É bom que a gente foca, né, pessoal, aqui mais no... Na nossa nação aqui, né? Pior que pra expandir a indústria vai ser complicado. Ui, vamos lá com veículos, vamos lá com veículos. Vê se a gente consegue pegar qualquer coisa. Não quero focar agora nos turistas. Deixa os turistas aí de lado. Exato. A gente tem coisas muito mais importantes que tratar agora. O que já foi feito? Vamos ver agora de novo. Melhorar aí, pelo menos, a nossa defesa contra os espiões aí inimigos, né? Esses caras aqui têm quantas divisões? 5 a 15. Se a gente dominasse eles, navalmente... É, mas acho que não dá. Pior é isso. Acho que não dá. Dá pra ir por aqui também? Organização. Isso é top, armadura. Não sei o que, isso é top. Que a gente tem que entrar... A gente tem que entrar aqui com os robôs fortes, velho. Top. Eu até podia fazer o seguinte. Até podia... Né? Mesmo que fosse off-camera, né? Até podia tentar atacar eles e ver como é que vai essa guerra, né? Pra gente ter uma noção, né? Não sei o que. E depois saber o que fazer. Mas eu não sou desses caras, né? Velho, eu não sou desses. Eu... Vai... Se tiver bom... Tá. Se não, a gente perde. Assim de simples, velho. Eu não tô aqui pra tá... Ok. A gente tem robôs suficientes, acho eu. E a gente... E acho que a gente tem... Pesso... Também, né? Pessoas suficientes. Ok. Vamos lá treinar, então. Mais uma divisão aí deles. Tal. Ok. Soldados aqui. Como é que estão os soldados? Vamos fazer soldados melhores, então? New Vegas Elite Infantry. Infanteria de Elite. Ok. Fireteam. Não, vamos por Infanteria Normal. Vamos por aqui Whip. Work in Progress. Vamos por Infanteria Normal. E vamos por... Assim. Tal. Ok. Foco. A gente não consegue fazer aqui o próximo, ok. Aqui a gente consegue fazer esse. Consegue. Mas é um foco assim meio cocô, né, velho? Mas se é o único que a gente consegue fazer, vamos fazer ele. Ok. A gente conseguiu salvar o nosso espião aí. Vamos mandar o nosso espião pro outro lado. Vamos mandar pra aqui. Vamos mandar pra aqui. Quero saber as informações desses caras. Vai. Vamos já fazer o departamento de criptologia? A gente já fez, ok. Vamos melhorar então ele. Exato. Vamos melhorar aí. Vamos já começar aqui a fazer a criptologia desses caras, pra gente ter informações sobre eles, né? Pra saber exatamente as informações. A gente tem uma aproximadamente aqui, né? Mas é bom sempre saber. Eles tem mais números que a gente. É mal. A gente tem quase 2 mil pessoas. A gente vai ter quase daqui a pouco. Mas mesmo assim, né? 2 mil pra 4 mil que eles têm. Eles têm divisões aí. Uma divisão de milícia. Uma de forças especiais. Rivens. Rivens. Não sei como é que são esses caras. E de infantaria tem duas templates aí diferentes. Ok. Ok. Oh, a gente encontrou uma esquemática aí de uma arma aí. Opa. Que top. Que top, que top, que top. Ok. Vamos melhorar isso aqui. Vamos mandar carinhas manuais aí. O negócio, por que que eu ponho aqui nesses países aqui, por exemplo, né? Ah, esses caras têm um coisa, né? É. Nossa, a gente tem que... Vou mandar pra... Antes de ar. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui, o level mais pequeno fica ali. Este vai pra aqui. Que eu queria roubar a tecnologia deles a... Eu queria roubar os carinhas o... Aqui, onde é que tá? O que a gente tem que roubar? Eu queria roubar essa tecnologia aqui deles, ó. A tecnologia dos... Cadê? Não, não tá aqui. Tá aqui. Power Armor. Eu queria roubar a Power Armor deles, velho. Queria roubar. Ver se conseguia roubar essa tecnologia deles. Seria uma boa. Mas pronto. A gente já desbloqueou aí com os carinhas uma nova tecnologia. Nossa, tem muita gente aí em esses. Ok. Circuito sozinho. E a questão da indústria aqui. Mais população? Mais população é bom, hein? Vamos fazer isso. Mais população que a gente vai precisar, né? Principalmente pro conflito. Esses caras têm muita população aí, né? Cinco mil, ok. A gente tá cada vez mais ganhando mais inteligência sobre eles. Nosso espião tá ajudando aí. Ó, a gente perdeu um pouco agora. Porque eles também devem estar melhorando aí, né? O departamento de defesa deles, né? Deve estar top aí. Vamos melhorar isso aqui. Pra gente poder fazer a criptologia mais rápido. Ai, ai. É, mas eu não sei quando é que a gente vai atacar eles, hein, pessoal? Tá tudo muito complicado aqui. O que eu preciso pra fazer isso? Benny Active. Benny? Quem é o Benny? Benny? Ah, ok. Tá ativo já o Benny, então. Vai, já tá ativo. Vamos então fazer isso. A gente teve que pôr o Benny no poder aí. Pra gente evoluir na árvore de fogo. A gente vai ganhar duas fábricas militares por isso. É bom. Depois a gente vai ganhar essa aqui. De construção, não sei o que. Vamos descer por aqui depois. Aqui, nesta parte da árvore de fogo. Aí é que a gente vai ficar top. Nossa, se a gente fizer o Vegas Prime, esquece lá isso, velho. Acabou pra eles. Mas é isso, tá ligado, pessoal? Mas vale a gente fazer as coisas com calma, com tempo, né? Com noção. Pra gente depois ter a certeza que a gente vai vencer no conflito. Do que, né? Ir mais ou menos sem saber o que fazer. Isso é top também. Aumentar aqui o nível da criptologia de novo. Deixa eu ver aqui como é que a gente já tá falando de criptologia. Tá indo bem. Vou capturar o cifrão. Ok, só que eu quero fazer qualquer coisa de infiltrar o exército, né? Deles. Vou fazer isso aqui. Ok. A nossa agência de espionagem tá boa, pessoal. Eu que eu digo, agência de espionagem pode parecer que não. Tem muita gente que pensa que não. Mas é muito importante. Muito importante. Opa, mais uma tecnologia que a gente pegou. Agora vai com veículos. Tá ligado? É muito importante, velho. Muito importante mesmo. Muito importante. Bem, vamos ver isso aqui. E essas duas? O que que a gente pode fazer? Queria poder fazer uns aviõezinhos ou uma coisa assim. Tendo em conta que eu quero começar a usar isso aqui. Não, a dinamite é melhor ainda. Melhor pra se dizer, né? Só que era bom fazer isso aqui também. Era bom fazer isso aqui também, exato. Pra fazer umas tropas aí mais... Mais fortes. É, vamos produzir isso. Vamos produzir isso. Pôr aqui. Exato. Vamos produzir isso. Ele fica embaixo da arma, exato. Ok. Eu sei que quando mais pra cima tem mais prioridade, pessoal. Mas eu gosto de pôr tudo certinho assim. Se eu precisar mesmo de produzir isso aí é que eu subo. Tá ligado? De resto, gosto de ter tudo organizado certinho. Eu sei onde fica tudo. Ok, vamos lá. A gente tá se preparando bem. A gente tá se preparando bem. Encore States. Não tem nenhum. A gente também pode comprar desses caras coisas, mas a gente não tem opinião com eles, né? Se a gente vender armas pra eles, a gente ganha opinião. Mas a gente... Eu não quero tá arriscando vender armas agora, que a gente provavelmente vai precisar no futuro, né? Então é melhor não. Ah, a gente bloqueou essa parte aqui, em vez de... A gente bloqueou isso, sério? Que top! Mas eu não vou pesquisar agora, né, velho? Muito OP pra pesquisar agora. Mas é bom que a gente bloqueou. Vamos ver isso aqui, já que depois a gente vai produzir esses caras. Isso aqui. Quanto é que falta? Cinco diazinhos aí. Ok, perfeito. Ok, infiltrar o exército. Desses caras aqui, né? Não, desses caras não quero. Quero da NCR. Quero da NCR. Não me interessa roubar tecnologia desses caras aqui. Eles provavelmente nem tem tecnologia direito. Né? Aumentar mais o cifrão aí. Projetos públicos feitos. Mais negócio de população. Vamos lá. A gente precisa de população, velho. A gente é um país pequeno, com pouca população. Uma indústria aí se desenvolvendo, é... Complicado. Complicadinho, pessoal. Complicadinho. Ok. Vamos aqui aumentar a Infanteria de Elite. Vamos já meter aqui... Equipe de Demolições. Exato. Equipe de Fogo. Isso aqui é o quê? What? Não sei. Opa, os cachorros ajudam nos negócios tudo. A se movimentar. Ok. Gasta mais suprimento. Organização baixa. Recovery Ritmite baixa. Não, isso eu não quero. Esse aqui é bom. Será que a gente põe os cachorros, pessoal? Depois me digam aí o que vocês acham. Será que a gente põe os cachorros? Porque eles dão muito bônus pra muita coisa aí de avançar, né? Vamos tirar isso. Depois a gente faz o nosso próprio. Vamos tirar esse aqui também. Quero ter só as coisas com as quais a gente tá trabalhando. Dá pra eles o dinheiro. Não, eu vou começar a não dar mais pra eles o dinheiro. Se eles quiserem, eles entrem em guerra com a gente, né? Daí a gente avança por aqui. É melhor do que eles estarem preparados. Do que a gente... Porque se a gente começar a ficar neles, eles se preparam. Mandam as tropas pra ali e tudo mais. Ok, o que a gente tem que ter? Ah, a gente tem que ter isso aqui também. Motor runner is active. Pronto. Quem é que a gente tem que contratar também? Aqui esse cara, né? Ok, agora desbloqueou o foco, né? Opa, isso é top, velho, isso aqui. Ok, vamos lá então. Bem, voltando aí pessoal, vamos lá então. Vamos continuar, né? A gente tá mais evasendo espionagem, né? Desta vez, só que... É necessário, é necessário. Confia em mim que é necessário. Só mexer aqui o microfone um pouco, ajustar ele aqui. Mas é isso, 23 divisões eles têm. 5 mil homens no total. Ok, a gente vai tá fazendo o seguinte, pessoal. A próxima vez que eles pedirem dinheiro, a gente vai falar não. E não dá dinheiro pra ninguém mais. E é isso. E... Eles provavelmente vão declarar guerra na gente. Né? Só que a gente vai falar, pronto, tudo bem. E aí então. E a gente vai tentar quebrar aqui essa linha aqui deles. Né? Ok, a gente tem suprimentos e tudo mais. E se eles não declararem na gente? Também é bom porque a gente vai deixar de dar... Né? Dinheiro pra eles. Esse aqui. Mais uns cento e poucos dias aí pra gente saber as informações todas sobre eles. Nossa, tem muita gente entrando em guerra, velho. O pessoal não para. Esse aqui, esse aqui... Sempre que eu fui de New Vegas, esses caras é que me mataram sempre. Os 80's. Eles é que acabaram sempre comigo. Quando eu tava grandão aqui, tinha esses pés em tudo. Já tinha cornice tudo. Eles é que acabavam sempre comigo. Esse aqui também. Ok. A gente tem mil e tal homens aí. Agora é militarizar esses homens, né? Arrumar um jeito de militar... Opa, não. Arrumar um jeito de militarizar esses homens, né? Esse aqui era bom. Breakthrough é top. Vamos ver isso. Ok. Cinco de experiência. A gente tá ganhando muita experiência aí de... De... Armas, né? Ah, dos carinhas que a gente contratou. Lógico, lógico, lógico. Os White Legs depois vai ser fácil. Principalmente se vocês ainda continuarem em guerra, né? Ok, ok, ok. E tal. Esse aqui agora. A gente vai ganhar mais ataque em território core ainda por cima. Grava o território... Territory. Não é assim tão forte. Exato. Se a gente acabar com os Sky Rivens... A gente vai... Vai ter território suficiente, né? Pra ficar mais forte ainda. Fica com esse territóriozinho. A gente já tá bem forte, velho. Né? Porque quem tem esse territóriozinho aqui não costuma estar assim tão forte. Eu queria ver se... Nossa, se a Legião do César fosse um player aí ou alguém. A gente... É isso que eu queria falar também, pessoal. Mas eu vou falar no especial aí de... De mil subs. Vou falar uma coisa interessante. Ok, vamos lá e assim filtrar no exército da Califórnia. Da nova república da Califórnia. Desta vez... Não! Ha ha! Ha ha ha! Tentem aí declarar a vossa guerra se quiserem. Se eles começarem a pôr gente aqui na fronteira, a gente sabe que eles vão... Que eles vão declarar a guerra, né? Se não, não. Se não, olha... A gente não deu dinheiro pra ninguém dessa vez. Quero mais ex-ferri. Vou usar isso aqui. E aqui por que a gente não... Ah, porque a gente... Ah! Porque a gente não tem... Experiência. Queria pôr aqui nos robôs. Mas dá pra aumentar todas, né? Menos uso de suprimento. Ó, isso é top. Mas a gente tem que fazer essa divisão aqui também. Esses carinhas aqui também a gente tem que fazer. Vamos lá. Já estamos em 19 minutos, pessoal. Mas a gente tá bem preparado. Muito bem preparado. A gente já não tá pagando mais pra eles. E eles não declararam guerra na gente porque eles estão com medo de alguma coisa, hein? Estão com medo de alguma coisa. Assim que a gente encher aqui 26 divisões, a gente já pode começar a pensar em... Ah, esse cara eu posso dar pra ele uma medalha. Vamos começar de cima pra baixo. Tal. Uma medalhazinha aí. Isso aqui. Não dá. Não dá pra dar agora. Ok. Vamos aproveitar. É, do conflito do The Divide, né? Eles ganharam essas medalhas. É. Exato. Ok. Isso aqui. Vamos esperar. Vamos fazer isso aqui que aumenta a produção aí e tudo mais. Vamos scavenge with vehicles. A gente já ganhou alguns... Algumas tecnologias com isso, né? Vamos ver se a gente ganha mais. 22 dias aí. Epa! Tem aumentado a criptologia, ajudou. Vamos esperar esses 22 dias então pra gente ver as informações aí. Né? Do nosso inimigo aí. Nosso futuro inimigo, né? Em breve. Muito em breve. Opa! Isso aqui é top também. Factory Output. O que a gente tá precisando aqui também? Tá quase acabando. Isso aqui. Ok. Vamos usar robôs agora. A gente não tem veículos. Os lobos. Eu não sei se eu ponho, velho. Mas aqui a gente tem que escolher um pra aumentar. Vamos nos rockets. Não, eu quero pegar um que tem a soft attack pra caramba. E esse aqui é o que tem mais. Vamos nessa então. Ok. Mais um foco aí concluído. E vamos fazer o Loki 38 opens. Finally. Finalmente, pessoal. 20 a 27 visões. Ok. Ok, ok. A gente já tem o cifrão desses caras? Ou como é que é? Ok. Falta uma semana. Uma semana. Passa rapidinho aqui nesse jogo. Ok, vamos revelar a inteligência deles. Esperar passar um dia. Ok. Vamos ver aí. Ok. Eles têm um total de 5.950 homens. 24 divisões. 3 delas são forças especiais. 6 divisões destas. Que tem 10 batalhões de infantaria. Support, Fire, Team e Demolitions. Ok. Essas aqui são boas. Essas aqui são mais boas que as outras. É tipo a infantaria de Elite nossa. Mais ou menos, né? Templeito 5. E esse aqui é melhor ainda, né? São 13. Uma força de Militia. Com 4 batalhões. Ou seja, essa divisão fraca pra caramba. E esse aqui é mais ou menos fraca. Ok. Ok, ok, ok. Aviões e barcos não tem nada. Como é lógico. 16 fábricas militares. Acho que isso é menos que a gente. Não. Quase, quase igual, quase igual. 7 fábricas civis, né? A gente tem aí 17. Ok. Isso é menos que a gente. A indústria deles está mais ou menos equiparada com a nossa. População. Eles têm 808 homens aí, né? Pra coisa ou recursos. Eles têm os bons recursos. Umas boas leis. Ok. Tecnologias. O que eles têm? Tem isso aqui. Estão fazendo isto. Ok, ok. Aqui. De infantaria. Ruizinho. Ruizinho. Opa. Já fizeram essa e estão avançando pra próxima. Ok. As armas deles são melhores que as nossas. Eles têm Power Armor. Eles pegaram não sei de onde. Eles pegaram Power Armor. Pegaram Power Armor. Estão precisando dessa pistola aqui. Vamos passar pra próxima. Aqui. Suporte de infantaria. Tem muitas coisas. Eles não têm os lobos. Aqui. Não tem os tanques nem nada. Só o básico. Aqui. Eles nem sequer têm o primeiro robô. Aqui. O assimétrico Warfare. Então bem avançado. Indo pro próximo. Nada mal. Aéreo. Não tem nada. Naval. Nada. Aqui também. Nada. Indústria. Estão no intermédio aí um pouco. Engenharia. Estão bem avançados também. Indo aqui pras torres de rádio. Tecnologias aqui de recompensa. Nenhuma. Eles não têm mandado ninguém aí pegar a tecnologia pra eles. Opa. Tem só uma sim. Reckless Aggression. Níveis de tecnologia. Nível 2 numa parte. Nível 2 em tudo. E nível 3 nos aviões. Ok. E a gente. Deixa eu ver. Eles têm mais nível de tecnologia que a gente. Acho eu. Nível 2 em tudo. Power armor. Nada. Nível 2 em tudo aqui. E aqui nível 1. Esses caras são melhores que a gente em quase tudo. Na tecnologia e não sei o que. Vai ser difícil acabar com eles. Mas pronto. Agora a gente já sabe o inimigo que a gente tá. Que a gente tá derrotando. Que a gente vai ter que derrotar né. Mas é isso pessoal. Vou tá fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficar no produto aqui né. A gente conseguiu fazer muita, muita, muita coisa aí. E a gente vai conseguir fazer muito mais. A gente já não tá pagando mais dívidas pra eles né. Mas nada, nada. Não é dívidas, mas pronto. Seja o que for. A gente já não tá pagando mais nada pra eles. E próximo episódio aí. Próximo episódio que a gente tem que acabar com eles né. Tem que acabar com eles pessoal. Mais cedo do que tarde. Próximo episódio a gente vai tá aí. Invadindo os Sky Rivers. Mas é isso pessoal. Vou tá fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Lá, falou, fui.